E olá, filhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô regravando esse vídeo porque esse vídeo não tem um roteiro e aí eu acabei dando algumas voltas desnecessárias nessa explicação e eu vou tentar ser o mais sucinto possível, tá? Esse vídeo é uma continuação do vídeo da teoria do valor trabalho e utilidade marginal, as teorias concorrentes do valor econômico, né? E no primeiro vídeo ele já ficou demasiadamente complicado, então eu vou tentar ser o mais objetivo possível nesse vídeo, tá certo? No vídeo anterior a gente tava falando sobre o problema das definições e tudo mais, eu tava usando o livro da Maria Lúcia Ferreira, da USP, uma grande marxista e marxóloga, e tava falando basicamente da questão do valor das mercadorias conforme o livro 1 do Capital. Basicamente eu vou abordar um espantalho que eu fiz há uns anos atrás da teoria marxista, antes de lê-la, que era o espantalho basicamente de que o Marx ele não consideraria o trabalho inútil basicamente como um trabalho que não geraria valor e isso seria um grande fundo na teoria do valor trabalho. Na verdade isso daí é uma mentira porque o Marx ele fala isso na própria definição que o trabalho propriamente, pra ele realmente concretizar o valor, né? No quanto no trabalho, ele precisa ser demandado, ele precisa ter um valor de uso como um suporte do valor e tudo mais, mas ao mesmo tempo que ele faz isso na própria definição, ele vai tentar abstrair de todas as características múltiplas e materiais, né? da mercadoria, justamente do valor de uso, pra que ele possa obter o trabalho abstrato como um quanto do valor e ao mesmo tempo ele vai querer usar a base comum, uma média social dos trabalhos, dos trabalhos, como é que fala? Dos trabalhos concretos, né? De múltiplas qualificações e produtividades. Só que o grande problema, propriamente, é que pra essa média social aparecer, ela precisaria primeiro fixar o valor nos preços como a proxy, né? Tanto nos preços relativos, que você não tem o dinheiro propriamente dito, quanto nos preços efetivos, né? Caso contrário, você não teria como calcular esse quântum pra você obter essa média social. Então, isso é um problema até mesmo da compreensão do Marx do que é uma média. O Marx, assim, matematicamente, ele tinha alguns problemas, ele chegou a fazer uma crítica, né, do cálculo diferencial que demonstrava um profundo desconhecimento de cálculos de limites, né? Quando ele falava que os valores da derivada eram arbitrários porque você tinha uma indefinição. Mas a própria indefinição, quando você tem as funções que são colocadas e substituídas, né? Dentro das derivadas, você consegue fazer manipulações algébricas que evitem cair nessa indefinição, né? Então, propriamente, isso daí é um desconhecimento de matemática, também por parte do Marx. E, por outro lado, também, essa questão da média, realmente, ele não compreende que pra uma média aparecer, você precisa ter os valores em primeiro lugar, ao invés de você determinar os valores pela média. Isso daí seria um problema até de circularidade. Mas vamos lá. Independentemente desses problemas de cálculo e da progressiva dificuldade que se tem em obter essa média, quanto mais a economia fica complexa, vamos falar propriamente desse problema mais de cunho teórico e conceitual, que é o seguinte, o Marx, ele não tem, não discorre no livro O Mundo Capital, que é justamente o livro que ele vai fazer essas investigações sobre a essência do valor econômico, ele não conceitua, basicamente, o que é o trabalho. E esse é o grande problema, porque o trabalho, assim como o Hayek diz nos fatos das ciências sociais, o trabalho, ele é um ato produtivo, né? E o ato em si, ele vai se diferenciar de um trabalho, por exemplo, no sentido físico, que é a transferência de energia pela atuação de uma força, o trabalho, ele vai ser um trabalho como uma categoria econômica, propriamente, apenas em função do telos, de ter algo que as pessoas atribuem valor nas suas atividades, que é um meio para um fim, certo? Quando você exclui a teleologia, e essa questão da utilidade no sentido mesmo abstrato, de nexo causal entre o emprego do meio e a consecução do fim, você perde o próprio qualia do trabalho de ser um ato produtivo, que é justamente o que o define enquanto trabalho, né? Basicamente. Então, aquele espantalho que eu fiz, propriamente, no passado, do Marx, que inclusive é um espantalho muito comum, ele é um espantalho, mas não é tão espantalho assim, na verdade. Na própria essência da teoria marxiana, esse problema não foi resolvido, embora ele o considere de maneira auxiliar, como uma hipótese auxiliar, essa hipótese auxiliar, logicamente, vai contra o princípio do hardcore da teoria, basicamente, entendeu? Então, não é uma hipótese auxiliar que resolve o problema, mas é mais como um remendo em uma teoria que na própria essência já tem esse problema fundacional, tá certo? Então, é isso, essas são as notas adicionais que eu tenho para fazer em relação ao problema do universal do trabalho, do trabalho abstrato e tudo mais, e da questão da média social, que também é um problema matemático fundamental. Em relação à utilidade marginal, eu acredito que eu tenha já deixado um pouco claro que existe essa antinomia do qualia, do valor econômico, essa antinomia entre a utilidade, tanto quanto o nexo causal abstrato, quanto a multiplicidade material da mercadoria e tudo mais. No vídeo anterior, eu já expliquei um pouco isso, enquanto o aspecto extensivo do corpo das mercadorias, ele é o que vai fazer a gente ter essa comparação em termos de quantidades de mercadorias propriamente. Fora isso, essas inversões em Marx, elas vão gerar outros problemas secundários, vão gerar problemas propriamente nessa inversão de sujeito e objeto que o Marx faz. vai fazer ele a recorrer, vai levá-lo a recorrer a outras hipóteses auxiliares também problemáticas, quanto à questão da reificação e do fetichismo, basicamente, e são derivadas propriamente dessa confusão entre o método dele e a realidade. Mas eu não vou aprofundar muito nisso, porque eu acredito que isso vale a exames posteriores e a vídeos posteriores sobre isso. Mas no que tange à utilidade marginal, como nós já explicamos satisfatoriamente bem em outros vídeos, a utilidade marginal vai se expressar nos valores concretizados na mercadoria, nas taxas de transformação, através propriamente dessas comparações entre quantidades marginais, face aos fins que as pessoas têm, de modo em que vai existir como uma resultante de mercado, e aí sim a gente realmente pode falar média até no sentido de regressão, a gente vai ter uma resultante dessas múltiplas avaliações marginais que cada pessoa tem de custos e benefícios, de modo que o que significa um custo para uma pessoa vai ser um benefício para outra, basicamente, porque o que você abdica é o que você vai estar dando para outra pessoa, e vice-versa, de modo que você tem essa valoração inversa, e essa valoração inversa vai resultar em preços relativos, de modo que os constantes ganhos de complexidade na economia vão levar à necessidade de um meio de troca, porque vai se tornar cada vez mais difícil obter essa multa coincidência de desejos e necessidades, basicamente, e lógico, como os modelos e as formas matemáticas de expressão elas nos dão uma forma mais, um imaginário mais vívido disso daqui que eu estou falando, como basicamente uma interação entre os intervalos de disposição a pagar e os benefícios que a pessoa quer obter de uma troca, a gente consegue visualizar isso um pouco melhor do que a maneira discursiva que eu estou apresentando aqui, então por isso eu recomendo fortemente que vocês vejam o meu antigo curso de Vica Economia aqui do canal, porque eu vou explicar isso de uma maneira até gráfica, que vai ficar muito mais fácil de entender, o que às vezes pelo mero discurso acaba se tornando uma explicação, por vezes até meio confusa, é interessante que você veja graficamente essa interação entre os limites, também aquele vídeo que eu falo lá, simulating supply and demand, simulando oferta e demanda, você vê como existe esses intervalos entre o mínimo e o máximo que você está disposto a pagar para obter alguma coisa, se interage com os dos outros indivíduos no mercado, até um ponto que vocês estabelecem e fixam várias taxas de troca comuns, até um ponto em que socialmente você vai fixar isso num preço relativo ou num preço monetário, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, quaisquer dúvidas me perguntem nos comentários, faz muito tempo que eu não estudo focadamente em economia, certo? Então pode ser que eu não expresse isso da maneira mais clara possível, mas caso seja esse o caso, vocês me perguntem aí nos comentários, beleza? Então um forte abraço, fiquem todos com Deus, quem não acredita em Deus, fique com a força do Luke Skywalker e pegue sua cruz e ande comigo pelo inferno. Um forte abraço e tchau!